E aí funk insano, e essa semana insana aí? Só tô esperando os lançamentos pros bico copiar hein 2016 foi whisky, maconha, buceta e baile de rua Tá acabando ainda, tô de picadura Ano novo chegou, mas nada muda 2017 é piroca nas vagabuda Ela senta, ela quica, ela trava em cima do parro Ano novo chegou, mas nada muda 2017 é piroca nas vagabunda Ano novo chegou, mas nada muda 2017 é piroca nas vagabunda Ela senta, ela quica, ela trava em cima do parro Ela fica, ela prende, legal Ela só senta, ela quica, ela trava em cima do barro Ela fica, ela prende, legal Lá vinha tuta demais, então vem sentar na pica Por cima a menina linda se contrai, se contrai Por cima a menina linda se contrai, se contrai Lá vinha tuta demais, então vem sentar na pica Por cima a menina linda se contrai, se contrai Por cima a menina linda se contrai 2016 foi whisky, maconha, buceta e baile de rua Tá acabando ainda, tô de picadura Ano novo chegou, mais nada muda 2017 é piroca nas vagabuda Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pssima do pssima do pssima do pssima do pssima do parro Ano novo chegou, mais nada muda 2017 é piroca nas vagabuda Ano novo chegou, mais nada muda 2017 é piroca nas vagabuda Ela senta, ela quica, ela trava em cima do psalta Ela pica, ela prende, legal Ela só senta, ela quica, ela trava em cima do barro Ela pica, ela prende, legal Oh, novinha tu tá demais, então vem sentar na pica Por cima a menina linda se contrai Por cima a menina linda se contrai Oh, novinha tu tá demais, então vem sentar na pica Por cima a menina linda se contrai Por cima a menina linda se contrai